Oi gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui em mais um vídeo com dicas pra sua rotina de cuidados. Hoje vamos falar de lábios, vamos falar de lançamento Nivea, que lançou o Hydra Color, que é a versão de hidratação com cor, gente, com pigmento mesmo, como se fosse um batonzinho. A marca lançou quatro cores, eu consegui comprar três. Gente, o vermelho eu não acho em lugar algum. Já rodei todas as farmácias e não acho, não acho, não acho. Mas vou contar pra vocês a minha experiência com essas três cores, eu já utilizei todas, inclusive estou com uma. E posso já falar pra vocês que é maravilhoso e eu estou amando. Eu não sou de usar batom, eu uso só um glóizinho assim, quase nada, cor de boca mesmo. Ou só aqueles balmezinhos, mas isso aqui está... eu tô amando, tá? Assim, me deixando assim bem feliz e eu estou utilizando. Então, vamos para mais um vídeo, espero que vocês gostem. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com quem é uma apaixonada com rotina de cuidados. Vem comigo! Bom, gente, então, a Nivea lançou o Hydra Color, tá? Que é uma função dois em um. Vou colocar aqui pra vocês verem, tá? E aí a marca fala, hidratante labial 12 em um, hidratação duradoura e cor suave, com vitamina E e óleo de amêndoas orgânico. Essa é a versão nude, essa aqui é a versão violeta, essa daqui é a versão pink e tem a versão vermelha, que é essa daqui, que eu vou tentar achar pra testar. Bom, a embalagem, todas elas estão nessa balinha, que a gente já conhece da Nivea, um tonzinho azul cintilante, tá? Mais cintilantezinho. E a gente consegue identificar a cor através desses disquinhos aqui, tá? Então, rosa, violeta e o nude. Bom, realmente, a gente, a nível de hidratação é maravilhoso, tá? Eu já utilizei todos eles, hoje eu tô com violeta e você sente essa hidratação mesmo duradoura, tá? Mais duradoura até do que o balmezinho, na minha percepção, tá? A cor, ela fica bem próxima ao que tá aqui na descrição aqui, né, nessa marcaçãozinha que eles colocaram. É bem fiel, dura bem, tá? O batomzinho, claro que você vai ter que reaplicar, né? A gente come, bebe água e tudo mais e vai saindo, mas ele fica realmente bem pigmentado. Ó, essa aqui é a versão rosa. Olha que lindo, gente! Esse aqui já é o violeta, que eu amei. Achei que eu não fosse curtir, mas é um dos meus favoritos. Esse aqui é o nude, que é pra aquela coisa mais basiquinha. Eles vêm assim. E o vermelhinho, tá? Então, são essas três cores e eu vou fazer a aplicação. E pra vocês, a sensação, assim, do sensorial, vou tá aplicando aqui, vou higienizar pra fazer pra vocês. Tá bom? Vamos à versão violeta. Olha isso. E o que que eles falam? Se você quiser uma cor mais intensa, aí você aplica mais vezes. Espalha fácil, como sempre, né? Aqueles balmezinhos já são assim. E pigmenta bem, ó. É bem próximo. E olha essa hidratação, gente. Esse é o violeta. O rosa pink, achei que eu não fosse curtir. Mas eu utilizei outro dia, que fui por um evento com uma blusa rosa. Amei. Espalha muito fácil. Olha esse tom. Gostei bastante desse também. Achei bem bonito. O nude, já pra aquela pegada mais básica, porque eu achei que fosse ser o meu favorito. Mas o meu favorito tem sido o violeta. Mas é um nude bem chique também, sabe? Olha isso. Eu também amei. Mas o meu favorito é o violeta. Mas fica um nude bem clássico, sabe? Aquele nude chiquezinho. Então, vai ser um nude. Bom, gente. Eu paguei R$29,00. Deixa eu só conferir. Se foi R$29,15. Esse aqui é o valor. Drogaria Venâncio, tá? Achei que pela proposta o valor tá legal. Porque é como se fosse um batom, né, gente? E ainda com essa função de hidratação. Então, gostei. Achei que vale a pena, tá? Então, fica essa dica pra você. Espero que você tenha gostado. Se você já utiliza... Se você conseguiu vermelho, me conta a tua experiência com ele. Vermelho não é uma cor que eu gosto muito, porque acho que foi com a boca muito grande. Mas vou testar e vou contar aqui pra vocês assim que eu encontrar ele. E se você já experimentou, já tá utilizando, compartilha comigo pra gente... É sempre bom dividir as nossas informações, as nossas experiências. Tem alguma dica aí. Mas acho que é isso, né, gente? É basicamente isso. Tá bom? Grande, grande, grande beijo. Fique com Deus.